Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube Mais um vídeo pra vocês, hoje eu vou estar trazendo a especificação básica dessa Moneyboard Essa placa mãe aqui é uma placa cujo modelo que é o POS Traço E, I, N, M, 70, C, S Data de criação, 4 de 15 de 2013 Tipo de processador, Intel, Celeron, CPU 1007U, 1.50 GHz E a memória total é 4GB que vai suportar mais do que isso, não pode esquecer pessoal, tá bom? Bom, essa placa mãe aqui é uma placa mãe DDR3, tá bom? Tipos de memória, são tipos de memória de notebooks Que também se utilizam nessas Moneyboards, porque ela é uma Mini ATX, tá? Entrada PC Express, tá? X16 Ela tem um conector de 24 pinos Sem um conector de 4, que alimenta o socket do processador, com o processador já integrado Duas portas SATA, 4 entradas USB, tá bom? A placa mãe também, ela tem a entrada de áudio, tá? Painel que liga os conectores Atrás nós temos a entrada para PS2, teclado, mouse Entrada VGA, 4 portas USB de 2.0 e RJ45 Lining, outra entrada para microfone, tá bom? É uma plaquinha aí pessoal, não vai fazer muita diferença aí Em termos aí de upgrade, deixar uma máquina potente Não tem como pessoal, aqui é o básico que ela pode te oferecer Para você poder acessar a internet, usar o Office, tá? Entrar no YouTube e outras coisas mais, tá bom? E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se inscrevam no canal, tá? Compartilha e até a próxima